Podemos dizer que a gente tem uma Minas aqui nos Estados Unidos ou seria um Texas no Brasil? Texas e Minas Gerais, meus dois estados, as semelhanças entre eles. Por que a minerada gosta tanto de morar aqui no Texas? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cacá, moro aqui na região de Dallas, Fort Worth, no Texas. Mas, como o sotaque não nega, eu sou mineira e eu queria há muito tempo trazer esse vídeo aqui no canal mostrando um pouquinho das semelhanças entre Minas Gerais e o Texas. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes, claro, se inscreva no canal, né? Se não for inscrito. Tem muito conteúdo aqui sobre o Texas que eu tenho trazido pra vocês. Muita coisa aqui sobre os Estados Unidos, lojas, enfim. Vale muito a pena se inscrever pra não perder nada. E ativa o sininho aí porque, se não, quando eu subir um vídeo, o YouTube não vai te notificar. Ok? Então vamos ao vídeo. Quais são, gente, desde que eu cheguei aqui eu falei, gente, aqui em Minas, não, né? Aqui no Texas tem muita coisa de Minas. Muita coisa. Muita semelhança. E eu falei, eu preciso conversar um pouquinho com o pessoal, perguntar pra eles, né? Porque eu sei que tem muita gente morando aqui de outros estados também. O que vocês acham que tem de semelhança aí com o estado de vocês, né? Ou vocês que me assistem do Brasil, se veem alguma semelhança do Texas com o estado de vocês, né? Não sei onde vocês moram. E a minerada se concorda comigo nos pontos que eu vou levantar e se gostaria de acrescentar alguma coisa. Tá? Vamos lá. A primeira, primeira coisa. Aqui, pelo menos na região que eu moro, se você anda aí sentido Fortuolfe, sentido Dallas, enfim, pra qualquer lugar que você vai. Aqui é tudo rodeado de fazendas. Tem muita fazenda. Muita. A área que é bem rural, né? Tem muita, muita, muita fazenda na região aqui de Dallas, Fortuolfe, né? Mas pra Austin, enfim, eu não saberia dizer. Mas aqui na região, aqui a região é bem rural. Então, Minas também tem muitas fazendas, né? O Texas é o maior criador de gado bovino dos Estados Unidos, né? Tá aí explicada a quantidade de fazendas. E Minas? O que Minas é forte e que tem a ver com as fazendas? Minas é o maior produtor de leite, né? Do Brasil. Então, a primeira semelhança que eu vi aqui foi isso. Falei, gente, parece que a gente tá BH, né? A gente costumava dizer, a gente costuma dizer, né? Que BH é uma roça grande. E aqui é, na verdade, a gente tem várias roças grandes juntas, né? Que faz aí a região de DFW. Super desenvolvida, super bacana, infraestrutura muito legal. Mas, né? A gente tá no meio de roça. Então, eu moro no interior. No interiorzão mesmo aqui do Texas. Então, eu sei o que eu tô falando. Muitas fazendas, número 1 da minha comparação. Número 2, riquezas. Riquezas naturais. Aqui no Texas, eu já fiz vídeo mostrando praia de água doce, que é muito comum em Minas, né? E riquezas naturais. Aqui no caso do Texas, é o petróleo e o gás natural, que são os mais fortes, né? As riquezas mais... Que movem até a economia do estado. E em Minas, seria o quê? Minério de ferro, né? O ouro. E também são... É um estado cheio de cachoeiras, rios, né? É muita riqueza natural. Apesar de... Uma diferença aí, nessa segunda semelhança, é que em Minas não tem praia, né? E aqui no Texas, tem. Além dos vários rios. Aqui na região que a gente mora, tem muitos rios. Aqui perto não tem praia. Mas eu já até mostrei praia aqui também no canal, né? No Texas, tem essa particularidade boa, que são as praias. E mineiro gosta de praia, né? Mas a gente tem que viajar um pouco mais pra gente encontrar uma praia, né? Porque Minas... Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar. Ai, gente, quanta saudade que eu tô dessa Minas Gerais, né? Ô, meu Deus do céu. Achei até uma forma de homenagear o meu estado. Que tá passando por uma situação bem complicada no momento, né? Várias chuvas, muita... Muita barragem, muitos rios transbordando e tal. E foi a forma também que eu encontrei de homenagear o meu querido estado, que é Minas Gerais, tá? Vamos lá. Falei de duas semelhanças. Vamos pra terceira. A terceira semelhança que eu achei, assim, muito, muito, muito... Desde que eu ouvi falar Texas também, tá? Isso aí não foi de quando eu cheguei, não. Mas aqui, quando você tá aqui, você se sente mais na pele. É música, estilo musical. Aqui é muito forte a música country, né? Eu gosto, assim... Eu nunca fui muito fã, quando eu era novinha, de sertanejo, por exemplo. Mas chegou uma época da minha vida que eu apaixonei, né? E hoje a música country, aqui, é a minha rádio predileta. Assim, eu coloco no carro e tem uma rádio que eu não vou lembrar qual que é, mas depois eu olho se alguém quiser saber. Que eu adoro. E toca só música country, gente. Eu sou apaixonada, acho muito bonito. E em Minas é o quê? Sertanejo, né? Toca muita música sertaneja. Muitos artistas famosos que são de Minas. E é uma semelhança muito forte também isso, que é a música, né? Não só aqui na região de DFW. Austin também é muito famoso, né? É uma cidade muito famosa pela música country. Então, é uma semelhança agradável, muito agradável. É a música. Vamos falar de grana, né? Economia. Ninguém, acredito que quem assiste o canal, não. Isso não é surpresa, né? Se você não sabe disso, é porque é novo aqui no canal. Então, eu já vou te atualizando, né? Mas isso, eu acredito que a maioria sabe. A economia do Texas é a segunda mais forte dos Estados Unidos, né? Então, é um estado aí que já foi um país, né? Eu já falei isso até no vídeo de curiosidades aqui do Texas. Aqui já foi um país no passado. Claro, né? Que já foi um país no passado. Oh, meu Deus do céu. Deu pra entender. Então, aqui é um estado que facilmente sobreviveria, né? Se não tivesse aí anexado aos Estados Unidos. Conseguiria andar sozinho com as próprias pernas, né? Porque a economia aqui é muito forte. E Minas? Minas perde um pouquinho aí pro Texas com relação à colocação. Porque Minas é a terceira maior economia do Brasil, né? Então, as duas têm economia forte comparado aí com o seu país, né? Então, é uma outra característica interessante, né? Que é uma semelhança mesmo dos dois estados. A quinta semelhança, gente. Desde que eu comecei esse canal, já deu pra perceber, né? Que o meu sotaque, ele é carregado, né? Eu sou do interior de Minas. Então, a quinta semelhança é o quê? Sotaque, né? O meu sotaque, ele é muito carregado. Então, mineira. Tem mineiro que tem um sotaque bem mais carregado que o meu. E aqui, eu já até ouvi essa pergunta. Já me perguntaram se o sotaque texano é carregado. Aqui tem muita gente de tudo quanto é lugar. Eu já falei isso, tá? Mas quando você encontra o texano mesmo, raiz, né? Aquele texano que nasceu aí, cresceu aqui, você percebe, sim, um sotaque bem mais carregado. Ainda mais no interior, né? Quem mora no interior vai saber o que eu tô falando. Então, o mineiro, ele fala arrastado, né? O sotaque do mineiro é arrastado. E o texano também. Você escuta, eles falam muito com a boca fechada, assim, ó. E aquela coisa arrastada e tal. Então, por exemplo, vamos supor, eles falam assim, muito, muito... Você escuta muito essa frase aqui. Thank you all. Thank you all. Eles não falam thank you all. Thank you. Eles falam thank you all. Então, eles não abrem muito a boca pra falar. Então, é uma coisa muito arrastada. Tem um acento, né? Tem um sotaque bem carregado mesmo. É bem legal, eu gosto. Eu gosto de ouvir os texanos conversando e tal. Mas, você sente até um pouquinho de dificuldade no início de entender. Porque, realmente, é carregado. Então, uma semelhança aí que eu achei interessante trazer. Que é o sotaque. Sexta semelhança. Eu tô fazendo um vídeo e vou lembrando demais, né? É o tamanho, o tamanho territorial, né? O tamanho do estado. Minas tem mais de 586 mil quilômetros quadrados de extensão. Então, é um estado bem grande, né? É, no caso, o quarto maior do Brasil. Tô colando porque é muita informação, né, gente? Já o Texas ganha ainda de Minas com relação ao tamanho. Porque o Texas também é muito grande, né? Todo mundo já ouviu aquela frase. Tudo é grande no Texas, né? Então, o estado é muito grande, né? E tem mais de 695 mil quilômetros quadrados. Desbancou aí Minas Gerais, né? E é o segundo maior dos Estados Unidos. Então, é maior do que o Minas Gerais. Mas não é tão maior assim. E ocupa a segunda colocação aí com relação à extensão. Muitas semelhanças, né? Mas não acabou, não. Eu lembrei de mais algumas aqui. Vamos pra próxima. Não sei se todo mundo sabe também, né? A maioria não. Eu sou de uma cidade no interior de Minas chamada Corinto, né? Um beijo aí. Todo mundo que é de Corinto, que me assiste de Corinto, né? Tanto tempo que eu não vou em Corinto. Meu Deus, muito tempo. Mas um beijo. Minha cidade natal. Não escondo isso. Eu morei nos últimos anos da minha vida em Belo Horizonte. Mas eu sou de Corinto. E aqui perto, quando a gente estava andando várias vezes. Eu já até mostrei em alguns vídeos. Pra ir pra Dallas e tal. Pra outros lados aqui. Aqui tem uma cidade chamada Corinto. Eu falo Corinto, mas não é Corinto. Corinto. E eu achei bem interessante, né? Uma característica também. É uma semelhança, né? Tem uma cidade chamada Corinto. E a minha cidade é Corinto, de Minas. Semelhança aí pros dois estados. Oitavo ponto que eu achei interessante. Que é bem semelhante também. É com relação à comida culinária. O Texas é um estado conhecido pela culinária bem típica. Tem muita coisa aí. Por causa das fazendas e tal. A carne aqui é uma maravilha. Você encontra restaurantes com várias opções aí. Bem bacanas, né? O famoso churrasco texano também. Bem tradicional aqui. Bem gostoso. Tem a costela, a carne de boi mesmo. Quem ama carne, gente? Esse é o estado, tá? Eu sou suspeita. Eu sou aquela pessoa que... Você colocar um doce maravilhoso na minha frente. Colocar um pedaço de carne. Eu vou na carne. E você? Gosta de carne assim também? Igual uma leoa? Eu sou uma leoa. E aqui você tá bem servido de carne. E Minas também. Não só a carne. A culinária mineira é muito forte, né? Amo, amo tudo de Minas. Ai, meu Deus. Culinária, então... Meu Deus do céu, que saudade. É muito famoso Minas também pela... Pela comida da roça, né? Aquela comida bem, bem, bem mineira mesmo. Bem farta. E isso é também... Até a fartura, né? Dos dois estados aí. Dos restaurantes e tudo. Isso aqui também é bem parecido, né? Aqui eu já falei algumas vezes nos vídeos que você... A maioria das vezes que você vai no restaurante, se você pedir um prato sozinho, você não aguenta comer, né? Tem que levar pra casa no... To go. To go box. E pra fechar esse vídeo, mais uma característica que eu lembrei aqui falando, fazendo o vídeo, é a questão do estilo de vida mesmo do texano. É muito tradicional, né? O pessoal aqui é bem tradicional mesmo. Eu falo que é muito família, né? Pessoal, a região em si de DFW é muito família. Você vê muita tranquilidade por aqui, né? Claro, tem os locais que são mais badalados, né? Os jovens também tem que aproveitar, pelo amor de Deus, né? Mas eu falo assim, o estilo mesmo... O pessoal gosta de fazer coisa em casa, né? Reunir família mesmo. É bem fazer atividades mais tranquilas, né? É estilão, família. Você vê os carros muito grandes e tal. E Minas também, né? O pessoal em Minas é bem caseiro também. Claro, tem a turma que gosta da balada e tal. Não tô falando isso. Tô falando que é o estilo mais tradicional mesmo. Estilo de vida, né? O pessoal é mais tranquilo e tal. Bem tradicional, bem, 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 bem parecido. Esse foi o vídeo, gente. Eu trouxe mais pra poder fazer essa comparação. Eu sei que tem muito mineiro morando aqui. Eu sou mineira, com muito orgulho. Morro de saudade de Minas. E uma forma de homenagear também o meu estado, né? Tá passando por um momento tão difícil. Há outros estados também, né? Do Brasil, na questão das chuvas, né? As enchentes, tudo que tá acontecendo. Rezem por Minas, né? Rezem pelo Brasil. E foi uma forma que eu achei de homenagear e dizer. É, sim, vocês aí têm um Texas no Brasil. Minas! Minas é um Texas, né? Um pouco diferente, mas abrasileirado. E a gente aqui tem meio que um Minas também no Texas, né? Me identifiquei muito aqui com o estado, por isso. É bem parecido com o estado de Minas Gerais, que eu amo de paixão. Um beijo! E até o próximo vídeo! Deixa seu comentário aqui, ó. O que que achou? Tchau, tchau!